Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da Boa Noite, boa tarde pra você que acabou de receber notificação do YouTube, e hoje vai ser massa, porque hoje a gente vai falar de magia do caos, dos circuitores do Projeto Caos, toda essa jornada, e a gente completou na entrevista passada 150 entrevistas e passamos dos 10 mil, era um negócio que a gente jamais poderia imaginar. E hoje a gente vai falar um pouquinho de magia do caos, pra isso eu vou convidar de novo pro meu brother, Luiz Siqueira, do Projeto Caos, como é que você tá, Manão? Olá, boa noite, boa noite Marcelo, a gente tá segurando essa onda aí, né? Estamos todos passando por esse momento difícil, mas cada um da forma que pode, da melhor forma possível. Enquanto muitos esperam a volta de um normal, eu já entendo que a gente tá numa nova realidade, né? A gente tem que se adaptar a ela, mas é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você contasse pra galera um pouquinho da tua jornada. É, o começo foi numa ordem regular, né? Me interessei pelo psiquismo, me interessei por entender certos processos da mente, né? Porque tinha umas que eu achava que eu escutava a voz e não me entendia como louco, né? Não tinha essa percepção. Então, o que que está acontecendo comigo, né? Nessa busca do que que está acontecendo nesse processo mental, eu acabei parando lá na antiga mística, lá em Rosa Cruz, né? Onde eu fiquei lá até o nono grau de tempo. Então, o meu começo foi ali. E foi interessante porque a Rosa Cruz, ela tinha uma forma de apresentar o conteúdo que ela te dava uma instrução e depois te pedia que você fizesse exercício e chegasse ao resultado, né? Então, era bastante empívio. Apesar de ter alguma informação inicial, nós tínhamos a tarefa de fazer práticas e buscar resultados e nos orientar por eles. Isso foi muito importante porque eu passei a buscar as respostas por mim, né? Ao invés de simplesmente ler e tentar encontrar respostas no que os outros falavam, no que os outros escreveram, busquei entender isso por mim mesmo. E daí, o pulo já foi praticamente quase que da morte para a magia do caos, né? Quando eu deixei a morte, eu não estava muito satisfeito com a parte um pouco formal. Eu tinha, assim, uma certa dificuldade com essa estrutura já pronta. Como que as coisas têm que ser feitas. Agora, desde o princípio, né, ainda lendo o que hoje a gente pode chamar de clássico, né, a magia do caos, que era o Ray Sheridan, Peter Carroll, né? A gente via que quando chegava no ponto de dizer por que funciona ou como funciona a magia do caos, como que é essa dinâmica, os autores simplesmente diziam que se dava por conta do estudo inconsciente. Então, muitos autores reportavam, olha, você vai ter que trabalhar com o seu subconsciente, você vai ter que passar essa programação com o seu subconsciente. Mas, parava por aí. Independente do autor, não havia uma explicação substancial, eu não encontrei um fundamento naquele momento. Funciona. Mas por que funciona? Como funciona? E, às vezes, por que não funciona? Porque, vamos entender que se o sigilo sempre funcionasse para todo mundo, todo mundo estava com a vida do jeito que desejava, com todos os bens materiais e acessos e poderes que poderia desejar. Então, por que que, às vezes, não funciona? Aí, como tinha essa indicação? Na verdade, era inconsciente. As pessoas chamam de subconsciente que vem de uma versão mais norte-americana, psicologista. Mas, quando a gente vai tentar entender como isso tudo funciona, a gente chega, no primeiro ponto, a porta de entrada é Freud. Foi a pessoa que estudou e sistematizou o inconsciente e trouxe para a gente a psicanálise como uma forma de exploração desse inconsciente. Então, li o livro dos sonhos, que foi um dos primeiros livros do Freud, foi publicado em 1900, já estava até pronto, mas o Freud resolveu esperar a passagem do novo milênio para lançar o livro. E, ali, então, eu tive o primeiro contato com uma ideia que era estruturada, que era científica, que dizia, assim, por que sonhamos? Dizia que a experiência do sonhar é a experiência mais evidente do inconsciente. Então, já vi ali de cara, lá, muitos anos atrás, isso, ainda em 2010, 2009, que havia uma porta de entrada para um conhecimento que eu não tinha, um conhecimento sobre o inconsciente. E nós já vimos, fazendo esse trabalho com a jornada. E a jornada, o que é a jornada? A jornada é um conjunto de técnicas que estão ensinadas para a pessoa, para que ela possa investigar sua vida nos sonhos. E nós colocamos essa experiência na rua em 2004. Nessa época, eu não tinha ainda formação em psicanálise, mas eu sabia da importância que seria investigar essa vida onírica. Então, nós montamos um grupo de trabalho. e, a partir de 2004, passamos, então, a fazer essa experiência todos os semestres de chamar as pessoas e dizer, olha, você quer participar de uma experiência diferente? Parece um RPG, é um roleplay game, mas você precisa de jogar através dos sonhos. Então, você vai lá, faz a sua tarefa, de manhã você anota o seu sonho e, com o tempo, você vai, então, passar semana a semana para o seu instrutor, para uma pessoa que já conheça esse trabalho. Esses resultados de sonho, então, a pessoa vai te orientar qual é o próximo passo que você vai dar. E fizemos, então, um conjunto de textos e técnicas, textos narrativos e técnicas mágicas, para que as pessoas fossem evoluindo nesse caminho do sonho. E o resultado me trouxe uma percepção que, até então, eu não tinha tido. Porque, tudo bem, você reconhecer que o sonho faz parte da sua vida e que você pode ter melhores resultados na sua vida se você trabalhar com eles. Isso era patente, era uma coisa fácil de ver. Mas o resultado que as pessoas tiveram e que trouxeram para mim foi de uma ordem um pouco mais transformadora do que eu achava. Nós já tínhamos uma história de estar fazendo essa busca através de um trabalho de grupo. Nós tínhamos os elementos do grupo, todos tinham uma ou outra formação mágica, ocultista. Todos tinham esse interesse. Isso foi evoluindo. Da forma que eu passei a ler mais, estudar mais, aplicar mais técnicas diferentes. Nós reescrevemos todo esse material da jornada duas vezes, antes de eu começar o curso de psicanálise freudiana, que eu fiz na Escola Brasileira de Psicanálise. Quando, então, fiz esse curso e me diplomei psicanalista, tudo mudou. Por quê? Aquilo que antes a gente buscava empiricamente, que a gente fazia as técnicas, anotava os resultados, compartilhava, analisava, eu encontrei na psicanálise todo um arcabouço teórico, que estruturava e explicava como funciona o inconsciente, como que nós carregamos, ao mesmo tempo, bloqueios, medos, e também potenciais que nós temos de vida e como que isso se desenvolve. E transformou muito tanto a minha forma de ver a vida quanto a minha forma de ver magia, tanto que depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu não parei. Eu parti de Freud para Reich, Young, e agora atualmente eu estou estudando Lacan. Tudo nessa busca de chegar a essa resposta. Como funciona? Por que funciona? E aí eu encontrei muito mais respostas do que eu estava procurando, e outras dúvidas novas também. Então hoje eu já tenho outra compreensão e posso afirmar que o agente, digamos, se fosse fazer uma metáfora, o motor que faz a magia acontecer, é o sistema inconsciente. É através desse sistema inconsciente que a gente consegue programar o universo. E é também o inconsciente, sua dinâmica, que está por trás. Por que o sigilo funciona? Por que o servidor funciona? E por que não funciona? Explica basicamente tudo o que nós trazemos dentro de nós, como crenças, emoções, medos. Freud chegou a sistematizar muito bem. Apesar de haver alguma crítica, hoje é o trabalho de Freud, por parte de gente que é mais ligada à psicologia, mais ligada à teoria comportamental, querer resultados mais rápidos, gente que é mais a favor de medicação. Mas efetivamente a técnica que vem a curar os males da neurose, que chega a ser problemática, que traz sofrimento para a pessoa, é a psicanálise num processo mais lento, num processo que leva meses, por vezes, anos, para que a pessoa consiga se conhecer, se entender, se aceitar. E isso é muito importante. Porque, veja bem, numa área de magia, onde nós começamos a dizer que tudo é possível, logo de cara a pessoa entende que ele vai pegar todos aqueles desejos que ele formou e torná-los realidade. Grande parte do trabalho, na verdade, é você fazer um escrutínio desses desejos e compreendê-los. Porque muitos desses desejos, eles não estão ali para realmente completar a vida da pessoa. Mas sim porque a pessoa sente uma falta inerente. Essa falta, ela é carregada no dia a dia pela pessoa. Então, às vezes, a pessoa compra algo ou busca se relacionar com alguém, busca ter uma experiência sexual, na tentativa de estar preenchendo essa falta que a pessoa carrega. Então, acho que o grande impacto que a gente tem ao lidar com a magia do caos e psicanálise é ver que o grande causador dos meus problemas, o grande obstáculo que se coloca na minha vida, sou eu mesmo. Sou eu mesmo com essa parte desconhecida do inconsciente, onde eu não vejo, onde, a princípio, o meu pensamento, a minha análise não alcança. Por isso, eu preciso do outro. Por isso, eu preciso de uma outra pessoa conversando comigo para que eu possa ter aí, nesse espaço da língua falada, da conversa com alguém que está escutando, ter esse espaço dessa troca, dessa base, dessa troca, para se dar, então, a oportunidade de aflorar o inconsciente. E o inconsciente, ele aflora muitas das vezes. Quando nós não conseguimos aceitar algo sobre nós mesmos, ele aflora na forma de uma projeção. É quando eu vejo o defeito no outro. É quando eu vejo no outro algo que me desagrada. E eu falo, oxa, isso é feio, isso é ruim, isso é antiético ou é imoral, o que seja. Eu estou, na verdade, projetando algo que está dentro de mim e eu não reconheço, eu não consigo ver. Mas quando eu começo a analisar isso para dentro de mim mesmo, eu tenho a oportunidade de me perguntar por que eu estou sentindo isso em relação àquela pessoa e aonde mora dentro de mim. Essa característica que eu estou vendo nele, porque existe dentro de mim essa característica. Eu não conseguiria vê-la, não conseguiria reconhecê-la, conhecê-la de novo no outro. O que é chamar a mim? Então, assim, esse talvez seja o primeiro tchan, que é o primeiro choque que a pessoa que me inicia da magia do caos deveria levar, que é de perder essa ideia de que eu vou pegar todos os meus desejos que eu tenho hoje e vou materializá-los através de sigilos e partir para uma busca mais séria, partir para uma busca que ela vai construir com o tempo, que é de me conhecer melhor e, através de me conhecer melhor, alargar as minhas possibilidades, resolver meus sofrimentos. Então, é uma busca que constrói para a vida. Então, a minha chegada até o ponto de escrever esse livro resume essa história de vida, resume esses 17 anos de trabalho com sonhos inconscientes e esse arcabouço teórico que eu conquistei e consegui costurar com as práticas da magia do caos, no sentido de trazer às pessoas uma oportunidade de conhecer algo que não está por aí. Não conheço, sinceramente, nenhuma obra que envolva esse tema é dessa forma de falar isso é magia do caos, a base teórica que pode explicar por que isso funciona é essa e a gente quer que você faça esse trabalho e colher esses resultados. Eu não vi nada assim. Talvez porque quem vem para a magia do caos geralmente vem de alguma linha ocultista anterior, quer manter e estar certo em manter essa tradição, apenas explorar novas possibilidades, mas mantendo essa linha ocultista anterior. Então, é difícil de você ter uma pessoa falando de magia do caos sem falar de uma linha ocultista. E é muito mais difícil ainda você pegar um canalista para falar de magia, porque a primeira coisa que a gente é deparado com Freud é que a gente tem que dar uma abandonada na metafísica. Você tem que largar uma porção de crenças para poder se enfronhar naquilo que Freud queria colocar no consciência. Então, você não vai ver um canalista falando de magia e você não vai ver o Magista do Caos falando de psicanálise. E eu só consegui isso, na verdade, porque eu não vivo de nenhuma das duas coisas. Eu não vivo nem de psicanálise e nem de magia. As duas buscas, para mim, são buscas pessoais de conhecimento. Se eu tivesse que viver de um ou de outro, possivelmente, eu não teria escolhido os dois. Essa é a grande verdade. Eu achei a ideia do livro fantástico. Ele vai ser praticamente um novo manual. Eu acho mais moderno. assim, você pega tudo que já tinha de hiponauta, do grupo, e dá uma visão mais nacional para a coisa, né? Esse processo que você fez, eu achei extremamente interessante. Na tua visão, a magia e a psicologia, elas caminham junto. É uma coisa que eu também não te perguntei da outra vez. Era assim, você considera magia. Dentro dessa tua visão de programador, barra, análise, barra, a maiorista do caos, como você vê a magia? A definição que eu achei mais interessante, vinda de um autor, para mim, foi a de Crowley, que a magia é a transformação do universo por uma vontade direcionada. Eu tenho uma formação filosófica que me empurra para uma coisa um pouco mais simples, né? Eu acho que, quando a gente olha, por exemplo, para Epicúrio de Samus, você que vê que a felicidade, ela é algo muito simples de ser atingido, mas ela precisa de uma força de dedicação para você conseguir ser feliz. Então, eu acho que é feliz e realizada dentro dos seus limites. De pessoa para pessoa, esses limites vão variar, as suas formações vão variar, mas quando você sente uma pessoa com energia, digamos, mágica, você está lidando com uma pessoa que está fazendo o que gosta, está lidando com uma pessoa que dá valor às relações que tem, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que consegue se relacionar com outro ser humano construindo algo. Então, isso, para mim, é magia. É essa condição de viver em sua plenitude. Quando a gente busca na filosofia, a gente vê, por exemplo, que isso está escrito em Nietzsche. É você ir além dos seus limites e viver em sua plenitude. Essa é uma mensagem muito mágica. E eu não vou entrar num detalhe um pouco cultista. Para mim, é muito simples isso. Magia é você ser feliz com aquilo que você vive. Vamos falar um pouquinho do conteúdo. não só do livro, vai ser o tarot junto do livro. Como é que surgiu a ideia de que não é um tarot, é um oráculo novo? Eu queria que você explicasse para os ouvintes como é que saiu essa ideia de fazer esses servidores e a estrutura diferenciada desse oráculo. nós apropriamos a palavra tarot. Na verdade, canalista traduciramente é uma estrutura oracular baseada na cabal. Existe toda uma estrutura pronta, conjunto de relações, simbolismo. Quando a gente chama de tarot, a gente chama esse conjunto de cartas de tarot, a gente está fazendo uma apropriação. Tecnicamente, não é exatamente um tarot, porque não é baseado em uma estrutura cabalística. De onde nasceu? Bom, com essa experiência da jornada, com os relatos que nós recebemos, é importante colocar aqui, nós tivemos mais de duas mil experiências, não é pouca coisa, foram duas mil pessoas que se colocaram nessa experiência e entregaram os relatórios dos seus sonhos. Nós fazíamos induções de sonhos nessas narrativas que nós tivemos no texto para as pessoas lerem. Havia elementos simbólicos colocados ali e a gente pedia para a pessoa que ela buscasse se programar para sonhar com aquele conteúdo. E o que nós observamos nos resultados dos sonhos é que as pessoas sonhavam com situações similares, não a mesma, várias situações similares. Existiam sonhos das pessoas lidando com caminhos dentro de floresta, tentando buscar uma saída daquela floresta, de pessoas que se sonhavam trafegando no navio. Existiam vários sonhos falando de um ônibus que o ônibus na verdade era ônibus mas ele voava, ele não tinha asas mas ele voava, ele levava as pessoas para um determinado lugar. E aí eu comecei a cruzar essa informação e a ver quais eram esses ambientes que mais apareciam nos sonhos dessas pessoas e por quê, qual que era a metáfora que estava ali atrás daquele sonho? Porque Freud é contra uma interpretação padrão. Sonhei que eu estou quebrando os meus dentes, existe uma interpretação padrão de que eu possa estar com medo de ter falta na minha alimentação, de ter recurso para me alimentar. Freud é contra isso. Mas as metáforas são o próprio sonho. E então, Freud diz que o sonho como um todo é uma metáfora contada. Então, o que nós buscamos foi, ao invés de trazer uma interpretação para dizer assim, olha, é isso aqui que você está sonhando quando você sonha com a floresta, nós vamos dizer, então, que a floresta é uma metáfora do inconsciente. Para dizer o seguinte, o que a pessoa vive naquele sonho é algo que ela está tentando resolver e não consegue. Naquele momento, ela não consegue ver, ela não consegue ter o alcance completo e se sente um pouco perdida, um pouco desnorteada. Mas nós não dizemos como se encaixa na vida da pessoa. Como metáfora, ela tem o poder de se encaixar em diversas situações de vida. Então, a própria pessoa é que vai encaixar na sua vida aquela metáfora que aquele sonho estava trazendo. Então, nós primeiros construímos um conjunto que, se eu não me engano, na época eram oito enredos de sonho e esse conjunto foi aumentando. E aí, quando nós vimos, nós tínhamos já diversos, digamos, nós chamamos de universos de sonhar. É como se a pessoa entrasse naquele universo, entrasse naquela metáfora que estava sendo contada ali. Então, os arcanos, na verdade, são, quando a gente fala servidor, e eu, quando eu falo servidor, eu falo de uma construção que nasce da razão, da racionalidade. Eu vou construir um servidor. Então, não sei se a palavra certa seria servidor. Eu diria que são atratores caóticos. São atratores caóticos que estão situados no inconsciente. E nós buscamos dar, então, uma roupagem simbólica para esses atratores através das figuras, que são os arcanos maiores do tarô. Esse tarô, uma palavra apropriada. Esse nosso deck de cartas, então, que nós chamamos de arcanos maiores, nós damos, então, um tratamento daquilo que nós vimos para esses atratores, para que a pessoa possa reconhecer, caso ela tenha um sonho com aquele ambiente que está descrito, para que ela possa reconhecer a metáfora inerente àquele sonho, para que ela possa ter ferramentas para começar a fazer uma construção de significado para ela mesma. E, a partir dessa construção de significado, é que a pessoa começa a evoluir nesse mundo do sonhar. Houve um estudo científico onde as pessoas eram levadas a sonhar tentando buscar a solução de um problema específico. E depois foi medido como foi a evolução dessas pessoas. E as pessoas que conseguiram sonhar com aquele problema conseguiam ter uma solução melhor do que as pessoas que sonharam, mas não sonharam com aquele problema, e pessoas que foram colocadas no estudo porque não reportaram sonhos. Então, chegou-se à conclusão de que o próximo processo de elaboração homírica, ela favorece a sua compreensão de um problema que está fincado na consciência, um problema do dia-a-dia que você conhece. E ao estar abordando cada vez mais isso, ou seja, quando a gente na jornada foca mais energia para que a pessoa busque esses atratores, busque essa vida onírica, busque se viver nesses lugares, então ela começa a construir esse lugar dentro do inconsciente dela. Então, ela traz para dentro do seu inconsciente todos aqueles atratores caóticos que nós vimos nos sonhos de diversas pessoas e ela começa a ter sonhos com aqueles atratores caóticos. Então, assim, o baralho, ele surgiu da tentativa de a gente colocar em uma lâmina artística o máximo possível dessa energia que a gente identificou nessa metáfora desse sonho. Então, foi assim que surgiu. E no começo eram só os arcanos maiores, eram só as figuras principais. Depois, com o tempo, vemos que a saída de muitos desses lugares, se eu estou vivendo uma situação de vida e sonho com ela e o que que eu vou agir magicamente para poder mudar essa situação. Quatro verbos que poderiam estar melhor orientando a pessoa, que era o verbo ousar, saber, calar e querer. Então, são até verbos que estão aí já vinculados a elementos alquímicos do cultismo tradicional. Quando nós vinculamos esses verbos, nós queremos dizer que a pessoa precisa realmente partir para uma determinada ação. E esses verbos foram, então, colocados em escalas, esses quatro verbos, em escalas de zero a dez, e com três figuras que representariam a convulgação desse verbo em tempos diferentes da vida. Então, eu tenho o béia de calar, eu tenho a gêmea de calar, eu tenho a analista de calar, e eu tenho a velha de calar. E essas três figuras da coxa, então, representam o que seria o calar com uma construção infantil, com uma construção adulta e com uma construção, digamos, mais sábia, mais vivida. Então, surgiu como uma ferramenta, uma ferramenta dizendo quais são os lugares e como se mover entre eles. Nesse sentido, parece o tarot tradicional. A diferença é que, como eu te disse, tudo isso nasceu dos sonhos, tudo isso nasceu de experiências, tivemos uma base teórica e sim empírica para construir esses arcanos do tarot da jornada. Então, foi assim que surgiu. Ele pode ser usado como um oráculo? É tanto um caminho de instrução, porque, quando a pessoa, é importante dizer isso, quando a pessoa faz a jornada na internet com uma iniciativa nossa, que aí tem várias pessoas atuando, o mestre de jornada vai escolher quais desses arcanos a pessoa precisa passar ou para qual arcano ele deve ir. Então, existe uma pessoa escolhendo. Quando nós escrevemos o livro, nós já passamos para uma postura de que a pessoa consegue fazer a jornada a partir do livro, sem nenhuma ajuda. E aí, é linear, do primeiro arcano até o último. Então, é um método de você fazer a jornada sozinho e sem o mestre de jornada e é também um oráculo, mas também é um instrumento mágico, porque você pode usar essas cartas do baralho, como são atratores, para poder fazer magia com elas. No livro, a gente explica a parte oracular e dá uma pincelada para a pessoa começar a usar essas cartas como meio de magia, como praticamente uma feitiçaria. Então, nós passamos no livro algumas técnicas de leitura oracular, entre elas, uma que eu entendi que era mais fenomenológica, que é um método que eu vi no norte-americano, que era o Método What the Fuck? Então, ele tinha lá, são cinco, é What, The Fuck, e a interrogação e exclamação. E eu achei isso muito interessante, essa abordagem, porque, primeiro, o ato é a coisa em si, o que é o problema em si, a questão em si. O The Fuck, assim, o D é dar uma construção de contexto, em que contexto isso se insere, e o Fuck é o problema, qual que é, então, o ato, o contexto e o problema. E aí, depois, vem a interrogação, o que eu não sei, o que está oculto e desconhecido, e, por último, exclamação, o que fazer, qual a linha de ação. E eu achei isso muito interessante, porque é bem sucinto, são só cinco cartas, e elas já dão uma ideia desse fenômeno, o que é, onde acontece, qual é o problema, o que eu não sei e o que eu deixo a dizer. Muito simples, então, nós ensinamos a como usar o nosso deck de 77 cartas com essa leitura. e também ensinamos e também ensinamos como fazer, digamos, pontapé inicial para a pessoa usar essas cartas como meio de magia, tanto para sonhar com elas como para buscar a materialização da metáfora. Então, é assim, é um oráculo e é também um meio de feitiçaria. E, além de ser um oráculo e um meio de feitiçaria, é a estrutura da prova de jornada, é colocada em cartas. E é por isso que a gente vê no deck das 77 cartas é um novo ponto de partida, porque, até então, só eu usei esse deck de forma oracular. As pessoas usavam como roteiro para seguir passo a passo. Então, o livro propõe que as pessoas usem, usem de forma oracular e usem como um instrumento de feitiçaria. Porque, se eu entendo que a magia está no inconsciente, se eu entendo que as formações inconscientes podem tanto ser obstáculos como foram os facilitadores da magia, então, se eu tenho um conjunto de atratores caóticos são essas cartas que foram obtidas do inconsciente, eu consigo, então, através delas uma porta direta com o inconsciente. Eu consigo fazer ações de uma forma direta quando eu passo a integrar essas cartas desse deck dentro dessa minha estrutura. Então, basicamente, sim, é um oráculo, não nasceu da cabala, nasceu dessa experiência da jornada e busca trazer essas respostas do que é a metáfora, como sair dali, o que pode estar acontecendo. Fala um pouco da jornada, por exemplo, o cara que nunca viu magia do caldo. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, eu quero aprender magia, e falar assim, eu quero aprender magia tradicional, eu quero aprender magia tradicional, eu vou falar assim, procuro Marcelo Neodebio, porque para falar de magia tradicional, para falar da tradição cultista, Marcelo é a melhor pessoa para poder estar passando esse saber. tanto que a gente fala o seguinte, na verdade, a pessoa pode chegar crua, ela pode chegar sem nenhuma formação anterior, em nenhuma área, em nenhuma área, a gente precisa saber bem o que é magia. O que a gente busca é uma pessoa que esteja interessada em se conhecer melhor, como diria o oráculo de Delfos, conheça-te mesmo e conhecerá os universos e os deuses. A gente está afim de encontrar essa pessoa, afim de se conhecer melhor. E tanto que dentro do que é passado de conteúdo em toda jornada, a exploração do que é ocultismo, o que é oculto, o que são linhas tradicionais de magia, ela é muito pouca coisa. Então, ao invés de ficar explicando o simbolismo de como que é que as coisas foram descritas, eu simplesmente pego e coloco a pessoa para fazer. Então, assim, não adianta escrever um livro inteiro explicando a pessoa o que é sigilo. Se a pessoa não fizer, ela nunca vai ter uma resposta para essa pergunta o que é um sigilo. Então, eu simplesmente coloco a pessoa para fazer um sigilo ou um servidor sem ela saber o que está fazendo. Muitas vezes, a pessoa não sabe o que está construindo um servidor, ela não sabe nem o que é a ideia de um servidor, mas ela está construindo um servidor. Então, a gente tem, simplesmente, os limites, que seriam que a pessoa seja maior de idade para poder responder isso por si mesma, que a pessoa saiba internet, porque a gente não tem condição de ficar ensinando internet, ensinando como navegar, como fazer busca, etc e tal, e que a pessoa tenha interesse em conhecer melhor a si mesma. Esses são requisitos. E, a partir desses requisitos, nós trazemos para a pessoa todo o arcabouço de técnicas que ela precisa aprender, sem estar vinculando esse conjunto de técnicas. Por exemplo, a gente usa técnicas tanto do Silva Mind Control como técnicas de Tantra. Então, assim, eu não vou falar do Silva, eu não vou falar da história do Silva, nem do método do Silva, só vou pegar a técnica do Silva, faz isso aqui e ver o que acontece. eu não vou ensinar para a pessoa a história do Tantra ou a prática do Tantra, eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, faz essa prática aqui que ela tem um conhecimento sexual e vê o que acontece. Então, vai fazer, vai tirar os seus resultados, as suas conclusões. E é essa a forma de construção de conhecimento. Ela não pede que a pessoa leia livros, não pede que a pessoa busque um saber de um autor X, Y, Z. O que é preciso trazer desse autor que seja fundamental, que a pessoa não pode deixar de saber, a gente traz e mostra. Tanto que o livro e a jornada falam muito sobre psicanálise, sobre as descobertas de Freud, mas com uma linguagem mais simples, uma linguagem que a pessoa consiga entender, tem que ser necessário passar por um curso de psicanálise. Isso é assim em todo o processo, buscando trazer experiência, se possível, despida de um simbolismo anterior, para que a pessoa possa construir o seu próprio. basicamente foi isso. Então, nós temos aqui, esse é o primeiro arcano do deck, que é o arcano Amatriz. Esse arcano, ao mesmo tempo que ele traz uma informação até prévia, quando a gente escolhe o nome Amatriz, você já entende que é uma ideia de um sistema que envolve tudo. Um sistema que envolve tudo, que é perceptível pelo sentido, que a carta mostra, uma tentativa, geométrica de empadramento da realidade através de um olhar, de um olfato, que está no nariz, o paladar, o afalo e a escuta. Então, nós buscamos ressaltar que esse sistema aqui é através da percepção que nós construímos a realidade, que a gente define o que é a nossa realidade. Através do que escutamos, vemos, falamos, degustamos e cheiramos, sentimos com a pele. Então, o ponto de partida da jornada é justamente o corpo e a realidade que a pessoa vive e isso está descrito nessa carta. Esse é o ponto de partida, é onde a pessoa está agora, é o que ela vive agora. Temos, então, um arcano que traz uma ideia do que é a espacialidade, que é uma das noções iniciais da jornada. Quando nós temos uma impressão ocular, nós temos a ideia de separação e de espacialidade, ou seja, existe um espaço que separa cada um dos objetos e isso traz uma ilusão de que essas coisas estão realmente totalmente separadas umas das outras. Quando a gente pega e olha uma série de objetos, a gente consegue identificá-los de forma descristionária, ocorre que dentro do inconsciente as coisas não são assim. Dentro do inconsciente o princípio que rege é o da aespacialidade. Não existe um espaço que separa as coisas. Quando eu estou sonhando, eu sou capaz de enlaçar coisas que estão muito distantes da minha realidade atual. Eu sou capaz de enxergar coisas que estão em uma outra cidade, enxergar coisas que estão acontecendo em um outro local. Essa noção de que as coisas estão separadas existe na consciência, mas a inconsciência já vem na noção de que está tudo ligado. Não tem como mexer em um elemento do inconsciente sem mexer no todo. Quando eu trabalho com um significante todo inconsciente, eu estou mexendo em toda cadeia, todas as coisas estão ligadas entre si dentro desse universo do inconsciente. Então, nós chegamos ao primeiro arcano, que é um arcano, digamos, da magia prática aplicada, que é o arcano dois, que é o xamã. O xamã é aquele que escuta o que o universo tem. A primeira coisa que o xamã precisa fazer é calar o seu diálogo interior. Então, o verbo do xamã é calar. Ele representa uma outra forma do corpo físico, ele representa todo o conjunto de processos mentais, e a gente vê na figura que os olhos dessa pessoa que está na carta, ele está em transe, visualmente em transe. Então, ele está com o seu fluxo racional parado, ele não está pensando mais, ele não está mais desenvolvendo o racional analítico, ele está recebendo diretamente do universo, esses significantes, essas metáforas que o universo tem a trazer e contar para ele a história. Depois, nós vamos então para um outro verbo, nós temos como próximo arcano, a representação para a gente do que é o verbo ousar, e para a gente esse verbo ousar, ele está descrito na feiticeira. A feiticeira, ela é aquela que faz as coisas acontecerem à distância, através dos seus atos de magia. Então, a gente vê aqui na figura de uma mulher velha, porém forte, poderosa, um bastão ou um cajado em sua mão, designando então o poder que essa mulher tem de poder estar afetando as pessoas, afetando o universo. Ela representa então para a gente a primeira aparência do verbo ousar. logo depois nós temos então o próximo arcâneo que é o mago e para a gente está vinculado ao verbo saber. O mago ele representa para a gente uma contraparte digamos racional analítica da magia. O mago ele estuda, busca e escreve a sua magia com o seu saber. Então, nós vemos que a arma que está colocada na mão desse mago é uma pena e ele desenha sigilos e esses sigilos representam essas energias espíritos ou seres etéreos que o circulam e que o compõem. Então, você vê que ele é formado por muitos e ele é o canal desse mundo para um meio de manifestação. É essa sabedoria que constitui para a gente o mago de fazer o uso dessas construções dentro de um processo. Logo depois nós temos o último verbo mágico que nós exploramos que é a médium que representa para a gente o verbo querer. A médium para a gente é a representação de um útero. A figura mostra uma mulher possivelmente primitiva em transe onde ela tem os pés à terra ou o globo da terra e da terra ela recebe essas emanações através da vagina e a gente quer dizer e não o órgão sexual mais em si mas sim a existência dos úteros como a capacidade de receber energias da terra. Então nós temos aí essa representação dessa experiência que seria o contato com esse tipo do querer um querer que nasce da própria existência. E nós vamos então contando esses arcanos que eu mostrei até aqui que são arcanos que constituem verbos e depois nós vamos mostrando outros arcanos que são locais onde as pessoas sonharam na jornada. Nós temos por exemplo esse que é o arcano da casa abandonada. É um arcano que ele traz consigo uma metáfora de um projeto de vida que já não faz mais parte do dia a dia da pessoa mas ainda assim está ocupando um espaço inconsciente. Uma casa abandonada é uma construção de vida abandonada. Essa é a metáfora geral. A pessoa então ao sonhar com a casa ela está sonhando com algum aspecto da sua vida que ela deixou para trás mas ainda está ocupando algum espaço ainda tem alguma coisa a ser trabalhada para ser vencida enquanto obstáculo. E nós vamos passando por outros lugares de sonhar. Nós temos por exemplo como eu falei temos a floresta que é um arcano que está representando então a capacidade que o inconsciente tem de levar uma pessoa a se perder de não ter referências então a pessoa ao sonhar com a floresta a metáfora que ela está fazendo uma exploração sem instrumentos ela não está realmente naquele momento naquela situação sonhando ela está perdida ela precisa encontrar um caminho um recurso para sair daquela situação então nós temos entre possíveis saídas dessa situação podem vir a ocorrer a mais comum que as pessoas venham sonhar é a estrada a estrada ela é uma metáfora da própria jornada a pessoa caminha uma trilha marcada busca vencer um espaço que a separa de um desejo então a estrada quanto metáfora fala desse caminhar desse alcançar aqui a pessoa já saiu da floresta ela já tem um caminho a traçar ela não está mais perdida ela vai levar algum esforço vai levar algum tempo porque ela está a princípio dependendo do sonho ela pode estar caminhando mas aí nós temos um outro arcâneo que vem dar essa metáfora quem está sonhando com um ônibus em particular com um ônibus com alguma característica especial que não seja normal ele está dentro então de uma jornada com o recurso de alguns poderes pessoais alguns recursos pessoais o ônibus trafega pela estrada mas ele também voa nesse caso da jornada ele tem essa capacidade de voar e aí nós temos um instrumento que te pode levar de um caminho a um lugar qualquer da jornada o ônibus é um arcano que pode te deixar de cara já lá no final da jornada dependendo dos sonhos então você pode ter acesso a qualquer parte da jornada a partir desse arcano que é o ônibus ele é um arcano muito especial temos também por exemplo um arcano que é muito expressivo que é o lago porque o lago pra gente é uma das metáforas do inconsciente visto como inconsciente individual inconsciente da pessoa quando a gente fala inconsciente individual inconsciente coletivo na verdade esses adjetivos pessoal coletivo estão aí só pra uma questão didática o inconsciente ele é transpessoal é sempre além do eu mas pra gente poder colocar conhecimento ou saber dentro da jornada a gente parte de uma didática de mostrar pra pessoa que ela tem experiência do seu inconsciente individual e ela tem experiência do inconsciente indivíduo um inconsciente que pra teoria uniana seria chamada de inconsciente coletivo o lago é a primeira expressão do seu inconsciente individual ele traz a possibilidade de contato direto com as formações inconsciente um trabalho mágico pode ser feito com essa carta e nem é oracular e sim mágica mesmo é você usar essa carta como um canal um portal pra poder fazer aparecer na sua tela mental as formações inconscientes que você não conhece estão te incomodando um autor famoso que usou muitas ideias de que a água ou pequenas porções de água possam ser portas para o inconsciente foi o Altium Westminster e isso não está descrito nos livros dele você tem que ver a obra de arte dele principalmente os desenhos rascunhos feitos à mão e você vai ver em alguns desses rascunhos essa colocação da água pequenas porções de água como um local de onde ele faz surgir fantasmas digamos assim onde ele faz surgir informações do inconsciente dele e aí a gente vai seguindo a gente vai seguindo esse conjunto ele tem como vocês podem ver tem vários arcanos são 23 e a gente chega então aqui nos três arcanos que são digamos assim que a gente busca desde o princípio da jornada fazer com que a pessoa possa estar desenvolvendo dentro de si esses três personagens né que é o executor que é essa figura desse samurai um pouco satânico eu diria né os chifres são a presença do poder ele desce com a cataná de cima pra baixo num golpe fatal o executor então ele pra gente é a metáfora da mente operativa executiva né é um circuito mental foi melhor descrito pelo Waldemar de Gregory e são pessoas ou melhor situações onde a pessoa faz o que precisa ser feito e ela não tem nem justificativa do porquê e nem sentimento do que ela sente a respeito disso essa é uma energia de fazer fazer porque foi desenhado pra ser feito não interessa as justificativas que estão sendo apresentadas a pessoa que está em dúvida dessa energia ela vai fazer primeiro e perguntar depois e aí nós temos um segundo personagem que compõe a categoria dos personagens de jornada que é a bufona pra gente é a retivo dentro da nossa psiquia você pode ver que não existem linhas retas dentro dessa bufona não tem caminhos retos ela não faz caminhos retos ela segue uma ideia de querer no sentido o que é o desejo em si ela não pensa ela simplesmente oscila entre esses desejos e também é o arcano o atrator que nos dá a capacidade de empatia em relação ao a bufona é um sentido e aí nós temos o terceiro tipo de personagem da jornada que a gente busca formar durante a jornada que é o cientista vai dizer o seguinte tanto o executor quanto a bufona quanto o cientista são buscados dentro dos sonhos a gente usa de técnicas pra que esses personagens apareçam no sonhar e a partir do momento que eles aparecem no sonhar que a pessoa então tem condição de conquistar essas cartas elas não são dadas assim simplesmente porque a pessoa conseguiu chegar ela precisa encontrar esse cientista encontrar esse executor encontrar essa bufona nos sonhos pra poder dar valor a essa carga o cientista é aquele que responde porque ele faz planos ele faz planos para que o executor execute então na nossa jornada nós temos essa proposta da pessoa descobrir três personagens sendo que um o outro executa essa dinâmica ela consegue ser absorvida pela pessoa que está fazendo a jornada quando ela consegue compreender a existência e o uso desses três personagens é que nós temos então a chegada até o ponto final da jornada que é o arcano da bruxa a bruxa é justamente o jogo triádico jogado para aqueles três personagens quando esse jogo é jogado magicamente ele se dá por atos de vontade ou seja a pessoa ela invoca o cientista o executor ou a bufona que ela já teve contato nos sonhos para poder lidar com determinada situação de vida se ela tem que ter empatia e enlaçar o outro emocionalmente ela vai usar o bufono se ela precisa descobrir uma forma de ação descobrir soluções para problemas chegar a respostas ela vai usar o cientista se ela precisa fazer acontecer algo fazer uma ação chegar a cabo ser executada a contento ela usa o executor e quando ela passa a usar esses três personagens com digamos não diria maestria mas com vontade vontade de fazer acontecer o que está nesse arcano nessas cartas então é que a pessoa conquista a última carta da jornada que é a bruxa bom de uma forma geral seria isso aí os arcanos maiores eles vão contando essa história a pessoa precisa conquistar aquele arcano através das suas tarefas dos seus exercícios para então poder ter o poder mágico daquela carta e aí quando ela chega ao final se ela tem realmente sucesso em ter o poder mágico todas essas cartas essas cartas elas deixam ser simplesmente cartas e passam a ser então o que a gente poderia chamar de uma certa forma de servidores que podem ser chamados para fazer realizar determinado fim então basicamente é isso aí professor como é que vocês fazem o caos cada ano no começo do ano no meio do ano como é que vocês estão tratando agora com a pandemia então a gente sempre fazia no primeiro semestre a exceção dos primeiros anos 2004, 2005, 2006 nesses três primeiros anos nós fizemos os dois semestres o primeiro e o segundo depois nós passamos a fazer no primeiro semestre mas esse ano por conta de pandemia a pandemia em si não dificultaria o trabalho da jornada mas ano passado nós deixamos de fazer o encontro presencial o que acontece a gente cobra uma entrada um ingresso que ano passado foi de 50, 80 reais e com essa arrecadação desses ingressos a gente deixa na conta de alguns membros do caos mas isso é totalmente utilizado para poder fazer esse encontro presencial ano passado a gente não fez conta da pandemia se a gente fizesse agora no começo do semestre uma nova edição da jornada a gente ia cair no mesmo problema a gente ia chegar ali em julho e falar porra não tem jeito de encontrar então a gente preferiu deixar para o segundo semestre de jornada desse ano para ver se a gente consegue concluir a jornada de fazer um encontro logo após possivelmente em São Paulo com a trilogia que a gente faz todo então a gente deve ter a jornada de 2021 no segundo semestre para a gente poder fazer esse encontro presencial Luiz só para fechar passa os links como é que a gente consegue achar lembrando que esse link está aqui embaixo na descrição somos um grupo secreto você consegue achar o grupo no Facebook o nome do grupo é Caos a Jornada mas depois eu vou te passar esse link é facebook.com.br causa a jornada tudo emendado esse endereço é do grupo aonde digamos assim é a nossa porta de entrada para a jornada então tudo que é relativo à jornada a gente vai publicar lá a pessoa se incluindo no grupo vai receber notificações fantástico então a gente vai ficando por aqui hoje dá o like pegue o canal dá umas olhadas nas outras entrevistas inclusive já tem uma com o Luiz onde ele explica o maestria o conceito de servidor construto astral como é que essas coisas funcionam valeu mesmo Luizão então para vocês que acompanharam a gente pelo próximo bate-papo meio do próximo Legenda Adriana Zanotto